Fala galera, bem-suada, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o primeiro vídeo aqui do canal, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, muito agradecida a Deus e eu vou falar com vocês hoje sobre o Cruzeiro MSC que eu fiz. Eu recebi várias perguntas no meu Instagram em relação ao Cruzeiro e eu vou estar respondendo aqui para vocês. Quanto eu paguei, por onde eu comprei, o que você tem direito, o que você não tem direito, responde tudo aqui. Então se você não me acompanha, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha e bora lá para o vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi, por qual companhia vocês compraram o pacote do Cruzeiro? Então gente, nós compramos pela própria MSC. Para quem não sabe, a MSC ela tem o site que você pode entrar, você pesquisa quais são os Cruzeiros, quais as épocas em que eles estão aqui no Brasil, quais são os percursos, tem tudo explicadinho, tudo direitinho. Então a gente comprou diretamente pela companhia. Tinha a opção de comprar por outras companhias? Tinha, mas quando você compra por uma outra companhia, além de você estar pagando pelo Cruzeiro, pelo pacote, você também vai estar pagando por algumas outras taxas. Então por que não fechar diretamente com a MSC, já que o navio é da MSC, né minha gente? Então foi o que a gente fez e foi uma escolha muito inteligente, porque a gente, as nossas taxas foram mínimas, as taxas do Cruzeiro mesmo e as taxas de agências que a gente pagaria, a gente não pagou, né? Já que a gente fechou com a própria companhia. Vamos lá para a segunda pergunta. Quais as formas de pagamento para fazer um pacote na MSC? Eu percebi que a MSC, ela facilita muito a como você pagar. No nosso caso, a gente pagou no cartão, dividimos acho que de 12 ou foi 10 vezes e para a gente foi muito bom, porque o valor foi, é um valor considerado alto, então como foi parcelado, facilitou muito para a gente. Então a soma de pagamento, eu acredito que a vista, boleto e cartão também. A pergunta mais esperada desse vídeo, Angel, qual foi o valor que vocês pagaram neste pacote da MSC Cruzeiros? Gente, nós pagamos exatamente, vou até pegar o papel aqui para ter certeza. R$7.351,00. Nossa, gente, que valorzão, hein? Muita gente falou isso para mim, meu Deus, que absurdo, como é que você paga um valor desse? Pago, gente, para mim valeu a pena, por vários motivos. Primeiro, que foi a minha lua de mel. Segundo, que a minha experiência do navio, ela era a Bela. Ele tem três experiências e a minha foi a Mediana, que é a segunda, que é a Bela. E outra coisa, o meu quarto era com vista para o mar, era varanda externa com... varanda externa com vista para o mar, porque lá tem cabine interna, cabine com varanda, só que é interna e tem cabine externa com varanda com vista para o mar. Então a minha foi essa aí. E a minha suíte tinha banheira, sabe? Então, para mim, valeu muito a pena. E sem contar que foram sete dias, né, gente? Sete dias. É uma semana dentro de um navio, são muitos dias. Então, para mim, esse valor super valeu a pena. Se para você não valeu, ou se você tem uma outra opinião, ou se você já fez cruzeiro, e para você foi muito mais em conta, deixa aqui para mim nos comentários para eu ficar sabendo. Quem sabe na próxima viagem eu não consiga um pacote mais em conta, né? Próxima pergunta. Angel, com quantos dias de antecedência, antecedência, eu preciso comprar o pacote? Então, eu acredito, não existe uma regra exata, porque assim, o site está lá. Enquanto tiver disponibilidade de quarto, de cabine, vai estar lá disponível para você comprar. Mas eu acredito que pelo menos com, do no máximo, até duas semanas. Porque assim, a gente recebe um e-mail, a gente faz um cadastro, tem todo um procedimento, sabe? E isso não é do dia para a noite. Então, tem esses procedimentos no dia, lá, quando você chega, no caso da gente, a gente embarcou aqui em Salvador mesmo. Então, quando você chega lá no porto, tem a parte do check-in, a gente recebe esse papel aqui, ó. Aqui foi o que eu mostrei para vocês. Na verdade, esse papel você já tem que levar impresso. A gente já levou impresso, tudo bonitinho, confirmando, né? Os dados de Denivan, os meus dados. Denivan, para quem não sabe, é meu esposo. E é isso. Próxima pergunta. O que vocês têm direito no pacote? Vamos lá. O meu pacote, ele é de experiência bela. Então, eu, como eu falei, eu paguei 7.351 reais. No caso, eu e meu esposo, né? Foi o total dos dois. Então, divide isso aí por dois, para ver quanto é que dá. Nem sai tão caro assim, como as pessoas ficaram falando. E, vamos lá. Na experiência bela, eu tinha direito a café da manhã, almoço e janta, como qualquer outro tripulante, tá? Qualquer pessoa que fechou o pacote, tinha direito a isso. Só que tinha algumas vantagenzinhas. Por exemplo, como eu falei, o meu quarto era varanda externa, com vista para o mar. Eu podia receber café da manhã no meu quarto. Apesar de que eu não usei esse benefício, porque eu gostava muito de ir no restaurante, escolher o que eu queria comer. Mas tinha esse benefício. No meu pacote, não tinha bebida. Lá é assim. De manhã, no café da manhã, sempre tem água, gelo e suco. E café. Se você quiser alguma outra bebida a mais, aí você tem que comprar a parte. Como é que você compra a parte? Eu vou explicar já já. Aí tinha café da manhã, almoço e janta. O restaurante lá eram dois restaurantes funcionando 20 horas por dia. Esses dois restaurantes tinham absolutamente tudo que vocês imaginarem tinha. Gente, era muito grande. Era muita comida. Eu... Se você não me segue no Instagram, segue lá. Tem um link aqui no meu canal. Vou deixar aqui no vídeo também. E eu tenho um destaque no meu Instagram só sobre o cruzeiro. Eu filmei várias coisas. Mostrei as comidas, o que eram. Então... E à noite, a gente tinha direito a um jantar em um restaurante mais chique. Mais chique não. Era chique mesmo, gente. Só que eu não tô acostumada. Não vou nem fingir o costume, porque eu não tô acostumada com essas coisas. Então a gente tinha direito a café da manhã, almoço, janta. E sem contar que se você quisesse comer a qualquer hora do dia, os restaurantes... Dois restaurantes funcionavam 20 horas por dia. E o que que eu não tinha direito? Eu não tinha direito a refrigerante. Se eu quisesse beber algo no almoço ou no jantar, eu tinha que pagar a parte. Se eu não me engano, eu paguei... Cada Coca-Cola era 4 dólares. Ou era 3,90 dólares. Me perguntaram... As atividades do navio eram todas gratuitas? Vamos lá. Nem todas eram, tá, gente? Durante a manhã... Na verdade, durante a manhã não. No dia anterior à noite, a gente recebia um folheto. Que são esses aqui que eu trouxe, né? Claro, pra mostrar pra vocês. A gente recebeu esses folhetos aqui. Tem um de cada dia, ó. Deixa eu pegar um como exemplo. Esse aqui foi do dia 25 de dezembro. Que foi o dia... Natal, né? Aí ele fala... Que horas a gente vai chegar no porto? No caso, nesse dia a gente foi pra Ilha Grande. Aí ele fala qual o horário que a gente vai chegar e qual o horário que a gente vai partir. Aí a gente chegou 9 horas e partiu às 7 horas da noite. E assim... Dentro desse folheto vem um outro folhetinho, ó. Solto, tá vendo? E esse aqui é o planejamento do dia do navio. E nele tem várias atividades. Tem aeróbicas, atividades aeróbicas. Pra quem não sabe, no navio tem a academia, tá? Só que a academia é paga. A academia é pra quem... É... Fecha o terceiro pacote. Que não foi o que eu fechei. E aí tem aula de dança, jogo de habilidade. Momento de música com DJ. Alguns jogos tipo acerte o alvo. Aula de dança. Tem um momento na piscina que eles pegam as pessoas e formam dois times. O time vermelho e o time amarelo. Aí fazem várias atividades. E o time que ganhar, ganha brindes do navio. É... Música a bordo. Todos os dias tem pôr do sol com um DJ. E o show no teatro. O show no teatro era muito legal. Eu fui em praticamente todos. Ele tinha 3 horários à noite. Eram 3 horários seguidos. Então, sempre que eu podia, que eu tava livre, ou que eu não estava dormindo, porque eu dormi muito nesse cruzeiro, eu ia pro teatro. E, gente, é muito lindo. É sério. É surreal o teatro de lá, viu? E... É isso. Essas atividades, elas não são pagas. São todas gratuitas. Mas tem, por exemplo, lá tem um cassino. É uma sala de jogos. Um cassino, literalmente. E lá no cassino tudo é pago. Tem o cassino. Tem a sala de jogos também. Tem que tem boliche. O boliche é pago. Tem uma sala que tem cinema. Tem um cinemazinho. Também é pago. Então, muitas atividades lá são pagas. Agora, eu só fiquei sabendo quando eu fui pra lá. Se eu soubesse antes, né? Enfim. Só fiquei sabendo lá. Então, fica aí a dica pra você já. Tá vendo? Você que ainda vai fazer o cruzeiro. O... Tá. Vai fazer o cruzeiro. Já fica algumas dicas pra você. Nem tudo é incluso. Nem tudo é all inclusive. Eu descobri que tem alguns cruzeiros da linha da MSC que é tudo incluso. Agora, o que eu não sabia é que o cruzeiro que eu fiz, ele é o mais... Dizem que ele é o mais elegante, que ele é o mais chique. Por isso também que eu acho que eu paguei esse valor tão alto e não tive direito a tantas coisas. Próxima pergunta. Gente, essa foi uma pergunta que eu me fiz muito. E eu pesquiso em muito antes de ir. O que vocês podem comer no navio? Tem variedade no cardápio? Vocês não tem noção do que é aquele lugar, minha gente. É muita variedade. Tem muita coisa. Tem muita comida. Tem muita comida, 20 horas por dia. Vamos lá. Aos pontos. Primeiro, são dois restaurantes. E nesses dois restaurantes serve de tudo. Se é café da manhã, tudo que você imaginar de café vai ter. Agora, entra uma questão. O navio, gente, não é brasileiro. Que foi o MSC Civil. Ele não é brasileiro. Então, o que acontece? As comidas, obviamente, nem tudo vai ser brasileira. Lá tinha muita variedade de pão. Lá tinha muito pão de queijo. Foi o que eu mais comi. E tinha muito frios. Salame, queijo, presunto. Todo tipo de salame que você imaginar. E lá tinha muita coisa americana também. Ovos, bacon. Sabe? Aquelas coisas que a gente vê em filme americano. É exatamente o que tem no navio. E tem muito. E é muito gostoso. Tanto que eu engordei, viu? Porque eu comi. Eu paguei, foi 7 mil. Eu vou comer. E eu comi muito. Outra sugestão. Na verdade, é mais uma dica. É em relação às suas coisas. A cabine que você fica. Acontece da seguinte forma. Esse cartão que eu mostrei para vocês. Quando o cartão está inserido na sua cabine. As pessoas que limpam o quarto. Elas entendem que você está no quarto. Se o seu quarto estiver sem esse cartão. Eles entendem que vocês não estão. Tanto que é que sem esse cartão. O seu quarto, ele nem funciona. A luz não funciona. A televisão não funciona. Para quem não sabe. Não sei se na cabine interna tem. Mas sobre a minha experiência que foi cabine externa. O meu quarto tinha televisão. Tinha skype. Pegava todos os canais. Muito legal. E quando você sair. Deixe as suas coisas mais ou menos arrumadas. Porque tem lá o serviço de quarto. Já é incluso no pacote. Já é incluso no pacote de serviço. E eles vão duas vezes ao dia. Pela manhã. Quando você sai para tomar café da manhã. Eles vão e limpam tudo. E a noite. Quando você sai para jantar. Eles vão e limpam tudo também. E se eles verem que precisa durante o dia. Eles limpam também. Só que eles não tocam em nada. Absolutamente. Nenhum objeto pessoal seu. Então se você sair e deixar. Suas roupas. Roupazinhas íntimas. Jogadas no chão. No chão vai ficar. Porque eles não tocam em absolutamente nada. Tanto que teve um dia que a gente esqueceu. Um dos celulares no quarto. E quando eu voltei. Eles tinham limpado tudo. E o meu celular estava exatamente no mesmo lugar. Então fica a dica. Coloque suas coisas no lugar. Lá você tem armário para colocar. No banheiro tem local para você colocar os seus produtos. No. Tem um guarda roupa para você colocar as suas roupas. Então não tem desculpa. E ainda tem uma bancada enorme. Com espelho enorme. Que você pode colocar outros produtos. Outras coisas que você queira. Próxima pergunta. Vocês compraram alguma coisa no cruzeiro? Sim gente. Nós compramos. Como eu falei para vocês. O nosso pacote só tinha direito a água e suco no café. Então na maioria das vezes a gente comprou o refrigerante. E a gente comprou três coisinhas. Aqui no meu cartão. Tem esse chaveirinho. Que eu comprei lá. Para colocar na minha chave de casa. E aqui a gente coloca aquela foto pequenininha. Só que eu ainda não revelei a foto. Que eu quero revelar uma do cruzeiro mesmo. Para poder colocar. Esse chaveirinho aqui. E esse chaveirinho foi quatro dólares. A gente comprou essa xícara. Da MSC. Está vendo? Achei linda. Branca por dentro. Ela é azulzinha. Azul marinho. Acho linda azul marinho. E a gente pagou nela dez dólares. E lá no navio tem um momento em um dos dias. Em que quando você está indo para o teatro. Como eu falei para vocês. O teatro acontece à noite. E quando você está indo para o teatro. Ficam fotógrafos. E eles te chamam para você tirar fotos. E gente. Eu não dava nada pelas fotos. Eu fiz as poses que eles mandavam a gente fazer. Eram muito estranhas. Eram as coisas. Faça assim. Inclina mais o corpo. Joga para frente. E você não dá nada pelas fotos. Mas as fotos ficaram incríveis. Aí o que acontece. Ele tira as suas fotos. Agradece. E fala para você. Se você quiser alguma dessas fotos. Ela vai estar disponível na galeria no dia seguinte. Aí está certo. No dia seguinte a gente foi lá. As nossas fotos já estavam reveladas. Eu tirei fotos sozinha. A Denivan também. A gente não pode filmar lá. Não pode filmar as fotos. E dentre as fotos que a gente tirou. Eu vou mostrar para vocês. A gente comprou uma. Que eu achei a coisa mais linda. A foto. Se eu era feia. Eu não lembro. Olha que linda essa foto. Perfeita né. Eu achei linda. A gente tem que botar num quadro. Aqui em casa. E é uma foto grande. Está vendo. Não é uma foto pequena. Aqui no cantinho tem o símbolo da MSC. Achei muito lindo. E a gente pagou nessa foto. Trinta dólares. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto